Olá meus amigos e minhas amigas, neste momento quero dizer para vocês que você saberá as seguintes informações aqui de Choró e de Quixadá. Vamos lá meus amigos e minhas amigas, Boletim de Choró Limão, o Boletim Epidemiológico da cidade de Choró Limão. Você saberá as seguintes informações agora neste momento, os suspeitos são 37, é confirmado, continua ainda em 110 pessoas. O número de pessoas curadas são 77 pessoas, é o número de pessoas curadas estão mais do que o número de pessoas infectadas ou que estão no tratamento. É exatamente isso meus amigos e minhas amigas, as pessoas que estão no tratamento são apenas só 31 pessoas que estão se tratando. É exatamente, mas estas informações não foi repassado ainda para mim e para a população de Choró Limão, se quantas pessoas se tratam ou em casa ou no hospital regional do sertão central aqui do Ceará. É isso meus amigos e minhas amigas, vamos que vamos, porque nós temos que saber essas informações. Eu e você, eu passo as informações aqui para vocês diretamente aqui de Gebrito para que nós fiquemos informados sobre o Boletim Epidemiológico da cidade de Choró Limão. É o uso de máscara, sempre usando o álcool e gel, sempre devemos estar sempre usando para conseguir totalmente não ser contaminado ou contaminar as outras pessoas. E nós seguimos não fazendo aglomeração exatamente nas caixas, nos comércios e vamos devagarzinho com fé em Deus. No nome de Jesus, consegui ir em frente. O Boletim Epidemiológico é da cidade de Choró Limão, de Quixadá. É, as pessoas que já foram curadas são 499 pessoas. É isso mesmo. É, as pessoas que estão infectadas são 398 pessoas. O número de pessoas também segue a maior do que o número de pessoas infectadas. São 499 pessoas. É isso mesmo. E você fica aqui informado, as informações de Gebrito para vocês, meus amigos e minhas amigas. Queria dizer ao secretário Pedro Paulo que sempre está em apoio, me ajudando. Um abraço para você. É, você quer comprar ali na loja? Cicero, quase tudo. Tem blusas, tem calçados, tem óculos. É, por isso que o nome dele, o nome da loja dele é Cicero, quase tudo. É, tem de tudo. Tem bonés, bolsas, cintos. É, meus amigos e minhas amigas, corre para lá. É lateral do mercado aí, viu?